Representam todos os empresários, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Estes devedores não representam todos os empresários do país. Estes devedores representam uma elite política que foi beneficiada pelas privatizações e pelas políticas de liberalização financeira. Representam uma elite económica protegida por PS, por PSD e por CDS. Estes devedores representam uma elite económica que se sente bem nas hostes do Chega e que até ajuda a financiar o Partido. Representam uma elite económica que a iniciativa liberal se esforça por defender. Mas, Srs. Deputados, não é preciso propaganda hoje para desmontar e desmascarar esta elite económica. Sr. Presidente, queria apenas pedir para distribuir um documento. É uma investigação sobre os empresários ligados ao BES, aos negócios de Valde Lobo e ao BES Angola, que se reuniram para ajudar a financiar o Partido Chega. Muito obrigada. 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 Obrigada.